E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera eu estou aqui no Skate 3 galera mas olha só onde que eu estou jogando Tcharam estou jogando galera no Xbox One o Skate 3 hoje dia 10 do 11 a Microsoft aí velho lançou a retrocompatibilidade a Microsoft não é a EA né velho acabou colocando a retrocompatibilidade do Skate 3 no Xbox One galera então eu vou conseguir jogar o nosso queridinho Skate 3 em um console mais atual né Ou a última geração zica do bagulho e eu vou começar aqui galera hoje uma nova série quem sabe só que jogando no Xbox One os gráficos são os mesmos Assim ó o modo história do jogo é igual do 360 só que quando eu comecei a minha série de Skate 3 isso há anos atrás ninguém viu essa parte do início do Skate 3 beleza Então como o jogo saiu de novo só que para Xbox One a retrocompatibilidade eu resolvi fazer um começo do Skate 3 só que no One e aqui eu vou jogar as novas pistas e eu acho que a galera vai começar a criar novas pistas também Eu dei uma pausa na nossa série de Skate 3 porque o jogo estava tipo offline no 360 e aqui eu acho que vai dar uma nova vida para o jogo eu pelo menos espero beleza então aquele joinha é para fortalecer aqui e se vocês querem ver mais vídeos de Skate 3 no canal certo Então no início é para escolher com qual câmera eu quero jogar vai ser essa aqui mesmo a Rai que é a câmera mais de cima EA apresenta Bom galera eu tive que passar aquela introdução porque tinha uma música de rock pesada nela beleza vamos continuar aqui então O que eu tenho que escolher é meu entrar com o time ó vai ser deixa eu colocar aqui show ó vai ser Limpão meu filho ó Limpão Tim quer ver ó opa aqui letra minúscula O A show E show galera limpão Tim Eu preciso escolher aqui é um símbolo Nossa tem símbolos bem legais aqui olha o gato no Skate Ah catorro belga vai ser esse gato no Skate mesmo louco gostei demais É bom aqui eu posso já jogar o Skate 3 É preset ou customizar o meu personagem vamos customizar ele Vai ser Delegent mesmo mano aqui é a legenda do bagulho doido Bom aqui opa é no Bom aqui então a cor da pele vou deixar a cor normal mesmo Aquela que já estava ali Aqui o estilo do cabelo galera vamos escolher um cabelo bolado Eta Eta nóis vou deixar a cabecinha pelada show vou deixar essa daqui ó Que achei muito estiloso A cor do cabelo vamos deixar essa Ah um personagem gordo ou madro aqui no Xbox One Eu vou focar véi Eu pensei em focar em um grandão velho Musculoso vou deixar um pouquinho mais madro assim beleza A face Acho que é uma face legal show Uma face diferenciada Do que o meu vou deixar essa daqui mesmo velho Eu gosto assim de uma face um pouquinho mais padrão mesmo É cor dos olhos vou deixar aqui castanho Eu não curto mudar muito esses esquemas aqui mas ok Assim está tranquilo ficou com uma Com o rosto um pouquinho mais gordo show Ih rapaz não deixou um bigodinho ó Ah tem que ter um bigodinho né fi Tem que ter aquele bigodinho maroto aqui ó Ah moleque Calma não deixei bigode Ae bigodão Tatuagem galera É tribal Ou A gente coloca um animal velho Ou essa daqui Velho eu vou deixar tribalzinho mesmo show Colocar Esse símbolo aqui ó Deixa eu ver Vai ser mais aqui embaixo aqui ó Aqui ó Pra ficar estiloso tá ligado Vai ser mais ou menos assim Merchandise Aqui que eu vou escolher gente Não boné Eu não vou colocar boné É Minha camiseta Por enquanto está tudo bloqueado Eu vou desbloquear isso daqui com o tempo Aí sim que eu vou começar a desbloquear Essa fita Eu vou deixar a camiseta preta mesmo Porque eu curto Eu gosto de camiseta black É Jaquetas não No Beleza Aqui eu vou colocar um calço Uma bermuda né velho De buenas Calçãozinho Zica Só que não tem nada Desbloqueado galera Tá completamente Tudo bloqueado Só se Beleza Vou colocar isso aqui mesmo Tênis Tênis eu acho que também está tudo bloqueado Por enquanto É Essa parte de merchandising Aqui está tensa Acessório não Nada disso Que eu não curto E agora é o meu skate galera Aqui que chegou a parte mais rica de todas Eu gostava muito de customizar os skates Acho que vou deixar isso dali mesmo É um dos únicos que está desbloqueado Oba Vou dar aqui as rodinhas também Só que está tudo bloqueado Deixa essa branca mesmo Aqui as rodinhas Deixa essa aqui personalizada mesmo Show Beleza O estilo Deixa isso aqui mesmo E assim está tranquilo Fiz meu personagem Show Nós Agora vai começar galera Aqui os nossos primeiros treinos no skate Aqui o modo história mesmo No skate 3 É assim que começa Então para quem não sabe Não coloquei as legendas Mesmo sendo legenda em inglês Dá para entender bem melhor assim Aqui você vai aprender as básicas Você vai ficar bem E se não Eu vou romper o seu padrão Coach Frank Sim Aqui é para seguir com um treinozinho com ele Um treino bem simples Bem básico Vamos andar sobre as quatro rodinhas Do skate Eu tenho que repetir a manobra que o maluco faz Se eu não estou enganado Show galera Show Olha só Chupimpão Beleza Aqui está ensinando como que faz para andar de skate Ó Se eu colocar três Eu pego a máxima velocidade A primeira coisa que você precisa aprender É como se movimentar Vamos ver se você pode lidar com esse treino Você gosta de ir para as paredes rápido? Você é melhor Boa Oba Mano Nem me lembro mais como que faz Eu tenho que essas malabrinhas São todas em inglês Você gosta de code Frank E tenta andar por tantas portas As mais fortes onde você pode antes de chegar o fim do curso Gic E também pode ser mais fácil de desligar um pouco Você pode usar de fogo de força como o code Frank faz para desligar e parar Agora Como o code Frank Você tenta andar por tantas Weeks Comer antes de chegar o fim do curso Gic Boa trabalho, amigo! Entendeu? Ei, não caia fora da borda de novo! Ah! Beleza, aqui ele vai ensinar como que a gente faz Olhos e essas coisas É coisa bem simples mesmo, hein galera Vocês acho que já conhecem É como que funciona, ó Eu preciso então fazer dois Olhos, ó Ele ensina como que a gente faz, ó Ó, que é bem simples, ó Já fiz dois Agora eu preciso passar então naqueles três obstáculos E fazer tudo o trajeto E finalizar Finch Line Vamos fazer isso Pressione X ou A Para acelerar, no caso E aqui, ó Boa Só pegar o analógico, galera Ali embaixo, tá até ensinando, ó Show, ó Boa Eita, não foi Boa Já fiz mais um alizinho, ó Pica, neguinho Opa, não contou Ô, louco, bicho Ô, louco, bicho Ô, louco, bicho Como que eu não estou conseguindo fazer um alizinho Suable Agora sim Boa Eita Não era só finalizar aqui, galera Cruzar a linha de É Cruzar a linha de chegada Show de buenas Ó, tô até Mandando algumas outras manobras aqui Like a boss Olha isso Cê é louco Só que eu não tenho muito A preparação ainda, tá ligado Pra fazer mortal, velho Queria já fazer flip Um Back flip Front flip No primeiro desafio Cê é louco, tiozão Beleza, galera Continuei Eu não vou focar em fazer esses desafios principais assim no começo Eu já vou sair daqui E ver se eu consigo ir no modo online do jogo Nos conteúdos É De download E vou comprar o Skate Share Pack Que é o pack Que dá pra gente Baixar aquelas pistas modificadas As pistas da comunidade Ó, eu posso baixar novamente É Beleza Download do Xbox One Vou tá baixando nesse console Nesse console O menu é praticamente igual Do 360 Só que na real Fica na memória do teu videogame Né, o One Então tô baixando aqui, galera Pra quem não sabe Então Só é possível jogar aquelas pistas modificadas Quem baixou Esse conteúdo adicional Certo? É Aqui ó Pack É Skate Share Pack No caso Não sei se eu vou conseguir baixar ele aqui Show Mas galera Como eu não consigo Entrar lá nas pistas modificadas Da comunidade Nada melhor do que chegar aqui no Super Ultra Mega Park Véi Olha lá em cima Opa, cadê a plaquinha? Tá lá, ó Eita Só que nunca Eu pensei que tava escrito Super Ultra Mega Park Vamos nessa aí Partiu Eita nóis Tá difícil, galera Falar pra tu, hein, meu Tá difícil Bairar baralho Eu já até marquei ali Show Mano Eu não sei se é Se o meu personagem Que não tem Muita habilidade ainda Fih Você é louco, tiozão Você é louco Pegar a habilidade aqui, gente Ó Nofa, meu Agora tá agressivo demais Galera Super Ultra Mega Park Aqui no One Eu me lembro que quando Eu comecei a jogar Skate 3, velho Eu, óbvio Não manjava nada do jogo Mas eu Eu nem chegava nessa região aqui No começo Saca Eita nóis Mano Tá aparecendo bem mais complicado Do que o 360 Você tem algumas informações Que não estão aparecendo Eu acho que até Eu me acostumar, gente Boa Boa Só que tem um problema Tem uma música aqui, meu Que essa música Vai me ferrar, gente Sabem que essas músicas É Tem muito direito Então eu vou chegar aqui Ó Music Vou deixar Fechadinho aqui Show Pra não ter caô, não E eu gosto muito desse Super Ultra Mega Park aqui Muito mesmo Boa Aqui o front flip Quer dizer É, o front flip Tem que ser como? De pouco em pouco, galera Vamos fazer de conta Que o meu personagem Tá aprendendo Também falta arrumar a configuração Do skate, velho Tô notando que ele tá bem mais pesado Do que Lá no 360 Eita Bati a bundinha Mas ali no fundo O galera vai ter um mega Decidão Show Fiz um varial Rio flip Olha aí Mano Ele tá tropeçando Oh Yeah Nós, galera 1, 2, 3 E Segura, filhão Vai, 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 vai Oh Damn Consegui fazer Manobrinha Show Fiz Eu notava que no 360 O personagem Ele ficava um pouco Mais lento Aqui parece que o jogo Tá mais fluido Sei lá, mano Parece que tá mais fluido O jogo Mas os gráficos São os mesmos, né Oh Oh Kill it Mas, galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui mesmo Também serve de aviso Aí pra quem tem O Skate 3 Mas não sabia Da retrocompatibilidade Então Já é possível E quem não tem o 360 Só tem o Xbox One Vai lá na É Mitrosoft Eu não sei como Que eu chamo o nome Da loja Mas, enfim Vai lá na Aqui na live E compra já o jogo Já tá disponível Se você quiser comprar E jogar no One Beleza, gente? Então Eu vou finalizar O vídeo por aqui mesmo Show Aqui, ó Aqui, ó Nois Beleza Um abração do Mano Limpão Chuva de likes Aqui embaixo, hein, galera Ó Que é nóis Até o próximo vídeo E fui Tchau